Desmoronei de volta ao pó Você me viu, mas não me ajudou Te esperei, te procurei Tentei te alcançar, de nada adiantou Presa na escorridão, finalmente a brilhar Prendi seu olhar, te deixando pra trás Se riu de mim, riu o quanto quiser Não vai ter a próxima vez Tentei te alcançar, de nada adiantou Se eu quero mais que você sei que eu mereço Sei que não importa, logo eu te esqueço Se você calma é tudo seu, não vai me enganar Você nunca vai mudar What's up, eu voltei Meu gatilho já puxei Sem sal, me esqueceu Não gosta de mim assim Então me diga how you like that Na escuridão, finalmente a brilhar Sorri pra vocês, te deixando pra trás Se riu de mim, riu o quanto quiser Não vai ter a próxima vez How you like that? You don't like that How you like that? How you like that? Você não me levantou quando eu caí Nunca quis me libertar da escuridão Só que você潮 em frente ao seu seu coração Cuidado, meu amor é meu amor Sua foi, se não me levantou quando eu caí New gulho, meu amor é meu amor A brincadeira do céu é um 돌아aa o meu amor A brincadeira do céu é dois ver Eu nunca vou te mexer Mas é o teu lugar de mim, riu o quanto quiser Se eu queria mais eu não me levantou quando eu caí Um, dois, 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 dois You don't like them How you like them How you like them You don't like them How you like them How you like them